Lady, me cumprimenta como sua personagem Ai que lindo, sai daqui Naruto, Naruto, me cumprimente como seu personagem Tatebayo, que bonitinho Jiraiya, me cumprimente como seu personagem Jiraiya Eita, olha os peitos Conan, me cumprimente como seu personagem Nossa que fria, depressiva Madara, Madara, me cumprimente como seu personagem Desumilde Tsutsu, me cumprimente como sua personagem Paga uma bebida inteira Meu Deus Skaramu, me cumprimente como seu personagem Nossa, que chão de nome tá Desumilde Star, Star, Butterfly, me cumprimente como seu personagem Explosão na erva Não Não Mestre, mestre, me cumprimente como seu personagem Estou abençoado Nossa, que isso